Aqui na frente tem uma manada que eu consegui encontrar enquanto estava explorando aqui a jaula dos piteiras E ali na frente já estou vendo o maiasauro, vou dar uma corrigida de leve aqui, vamos para o lado Na verdade tipo, eu não posso correr muito, porque estou meio cansado, só um pouquinho né O maiasauro já está vindo na minha direção E aí galera, tranquilo, estou chegando aqui, olha o pessoal veio me recepcionar Caraca, Drill, tem Pak, tem também Aquilossauros ali, muito legal, aí valeu, olha que bonitinho Vamos seguir adiante, na verdade eu deveria deitar, vamos deitar só para recuperar né, a gente está precisando E aqui está a jaula dos piteiras bem do nosso lado, todo mundo aqui reunidão Será que tem carnívoros aqui? Eu escutei na verdade tiranossauro rex, mas estava bem longe Então possivelmente nessa área aqui esteja completamente segura Muito bom O que é meio esquisito, já que está cheio de dinossauros aqui e os carnívoros poderiam aproveitar né Pode ser que os nossos herbívoros foram silenciosamente e também no meio das árvores E aí se ocultaram dos carnívoros, aí eles não acabaram nem seguindo nem nada E aí estão isolados aqui agora, muito bom É, tá bom Quem será que é o líder? Será que é o maiasauro? Esse aqui adultão na nossa frente? Pode ser que seja Vamos correr agora Vamos para dentro da água ali, para tomar um pouquinho, só para se refrescar Mandar amizade aqui para o Pax Cefalossauro E aí Paxinho, filhotinho de Maia ali correndo também Olha só, ih rapaz, já comeram aqui ó Sobrou nada da comida Mas tudo bem, a gente não está com fome, não com tanta fome assim Vamos só tomar água e voltar para a manada Eu não sei se eles vão ficar por aqui ou se eles vão migrar, eu não sei direito ainda Cheguei agora, então por enquanto eu só vou seguindo aí o pessoal Vou ver o que eles vão fazer Qualquer coisa, se eles forem para um local muito perigoso, a gente vai para outro lado Doze segundos depois Deu ruim aqui ó, acabei me perdendo, sério Não sei para onde eles foram Eu não estou escutando mais grito nenhum Eles estavam por aqui, eu tenho certeza Eu tinha visto eles subindo E agora, vou dar um grito Vamos ver se respondem Ó, está um silêncio Dá mais um grito Caraca galera, fui abandonado aqui Não deu nem tempo de seguir eles Só porque eu disse que eu ia sair se fosse para o perigo, eu estava brincando Caraca galera, e agora? Vou ficar gritando né, vamos ver O problema é que gritar toda hora pode atrair predadores e aí a gente... Já era Se bem que se a gente ficar muito tempo sozinho também, já era também Eu acho que eu vi alguma coisa lá embaixo Opa Ó, escutei aqui Eles não foram embora, estou por aqui ainda Ah, beleza Eu acho que é um pack lá embaixo Que eu vi passando Tá, então eles voltaram, eles devem ter dado a volta Aí galera, consegui encontrar novamente a manada Eles realmente retornaram aqui para o riozinho Eu achei que eu tinha sido abandonado, mas não Não fui abandonado galera, não fui abandonado Que delícia E eles estão migrando eu acho agora Vamos junto, vamos migrar também Os drill aqui vieram me recepcionar Vamos embora, já estou ficando cansado de novo Caraca, essa vida é triste de filhote, sério E eu sou o único parasauro aqui O único remanescente da minha espécie grandiosa Que acabou sendo completamente devastada pelos predadores E agora estou solitário aqui sozinho, órfão de guerra Estou indo Estou seguindo aqui os meus, pelo menos, semelhantes de comida Deixa eu olhar em volta aqui Parece que está suave Como eu falei antes, né Já que não tinha nenhum predador Ninguém gritou, nem nada também Claro que a gente não pode levar em consideração isso Porque os predadores podem ficar em silêncio Para caçar Mas eu tinha escutado tirando o Sorrex de longe E tal, então E depois não escutei mais nada também Ninguém alertou nem nada Os herbívoros aqui, tipo, não teve ataque Então está bem tranquilo até esse território Mas vamos seguindo aqui Estou indo junto, pessoal Podem ir, que eu estou atrás Doze segundos depois Ih, problemas Tem algum predador por aqui Eu escutei Oh, estou escutando Aqui para o lado Oh, não veio para o meu lado não Aí, oh Carnívoro Estou suave aqui Os anquilosauros acabaram mandando ameaça Não sei para quem Vou mandar ameaça também Olha aqui atrás Caraca, tem um sucumimo aqui Olha o sucumimo Cara, ele passou exatamente de onde eu estava Eu poderia ter sido devorado por ele Ali é ele Caraca, galera Ai, ai, ai Olha ele ali E ele veio aqui para cima Será que ele vai querer caçar? O que o sucumimo está fazendo longe do seu habitat natural? E está mandando morde Está loucaço o sucumimo Loucaço E pelo visto ele quer brigar Ou não Correu para lá Fugiu Está com medo, velho Acho que não vai atacar Caraca, quase que a gente vira comida aqui do sucumimo Ele está agachadão ali Correu para lá agora Será que ele está caçando avaceratops, zorodromeus, essas coisas? Estamos aqui em cima ainda Vamos mandar ameaça Ele está agachado ali Ele está olhando para cá Ele está decidindo ainda o que vai fazer Vou ameaçar ele Foi para lá agora Vamos deitar, aproveitar e recuperar Ih, rapaz Ih, rapaz Chegou até o meu touro aqui Caraca, velho Passou Me mordeu Não, não, não Não, corre Corre, corre, corre Está vindo, está vindo Passou ali Caraca, o cara não apareceu do nada Nossa, estou muito ferido Vou deitar aqui, ó Pronto Deitei Tomara que ele não me enxergue Ó, o Teresinosauri está ameaçando O cara não apareceu do nada, velho A gente estava aqui, ó Migrando bem de boa Já está de noite até Ele apareceu do além Me deu uma mordida e saiu correndo Como é que eu estou aqui? Deixa eu ver Eu estou 6,25 42% de fome Caraca Nossa, galera Sério, que susto, velho Que susto Do nada aparece o Carnotauri Eu ainda estou aqui, né Com 6,25 Vai demorar um pouco para passar Pelo menos não é um sangramento Tão grande assim E a gente fica aqui em silêncio Eu acho que derrotaram o Carnotauro Oh, será que não? Finalmente o sangramento já passou Eu estou tela 4 aqui Aparentemente o Carnotauro Não foi derrotado Na verdade ele conseguiu derrotar Um Pax Cefalossauro Ele está deitado ali para o lado Com a carcaça Nem vou passar ali perto Para não chamar atenção muito do Carnotauro Porque ele não sabe Que eu estou machucado Então isso evita ele seguir a gente Ele pode desistir agora Sei lá Se ele acabar com a carcaça Também não sei se ele vai querer Se arriscar tanto com o Teresina E o Anquilossauro Ele deu sorte até Mas bom Onde é que está a comida aqui? Vamos utilizar o Farito Para localizar Daqui a pouquinho também A noite vai passar Então vamos aproveitar um pouco A noite para migrar E ali na frente está a comida Estou indo, galera Estou indo Porque eu estou com muita fome Muita mesmo Ainda bem que está pertinho O Maia deu uns gritinhos para mim Eu acho que o Maia está me levando O Maia que é o líder Eu acho que é o líder pelo menos Aqui está ele Ah, sabia Muito obrigado Muito obrigado A Idril Muito obrigado Maia Muito obrigado a todos Já estou me recuperando agora Eu ainda estou com as marcas De batalha aqui Mas fazem parte E está vindo aqui Os Anquilossauros Ok Vou ficar comendo Até deixar pelo menos Perto do final Ali Aí Só mais um pouco Agora E Perfeito Aí ó Pronto Vamos deitar agora Para descansar Recuperar um pouquinho Mais de vida Também da nossa estamina E já era Galera Eu acho que caiu Um meteoro ali Caraca Olha a iluminação Que está ali Caiu um meteoro O pessoal está atravessando Aqui Eu estou ainda Tentando atravessar Porque Infelizmente Eu não tenho Tipo Eu não sou tão forte Assim com as pernas Então é meio difícil Atravessar Mas eu acho que agora Vai dar Porque ali atrás Que era o mais difícil A gente está aqui migrando Depois de a gente ter perdido Um Paxefalossauro Acabou que outros dinossauros Se integraram A nossa manada Como aquele trike E mais alguns Driosauros Estamos ainda aqui ó Cara Parece que tem um meteoro Ali mesmo caído Está pegando fogo Na floresta Mas estamos indo aqui Firmes e fortes Vou utilizar o A Night Vision Ainda um pouquinho Porque ainda está escuro Estou indo aqui Calma Estou indo Olha a dificuldade Que a gente tem Para atravessar Olha a dificuldade Mas estamos indo aqui Firme e forte Ah não galera O Carnotauro retornou Lá está ele Está vindo para cá Vamos combatê-lo Agora que a gente está Mais poderoso E mais forte Então vem Carnotauro Vem aqui O corte vai vir O Maiaçauro já foi para lá Vou ameaçar Eu estou aqui Deixa eu ver 0,960 Deu um Falta bem pouco Para crescer Assim a gente fica mais forte Já era Está chovendo agora Os Driosauros estão correndo aqui Ele está aqui do lado Deixa eu estar para cá Olha só Rapaz Opa Opa A manadinha Aqui está toda Ovorissada Por causa do Carnotauro Que está aqui na frente Vamos Quero crescer Ah lá está ele Lá atrás Está bem na pontinha Beleza Já que ele está lá atrás A gente corre para cá Se afasta dele Tu vai ser peidão Agora a gente foi visitado Por um Ceratossauro Que está ali em volta O Teris está indo ameaçar ele Muito bom O pessoal está todo aqui No alvoroço Todo mundo assustado Eu ainda estou aqui Machucado Olha o Cerato Olha o Cerato ali Vou ameaçar ele Já posso crescer? Não 0,98 Falta pouquinho Falta pouquinho O Cerato não sabe Se vai vir Está vindo Olha ele vindo Está vindo Ele vindo Caraca ele está vindo Tomou Aí deram uma nele Eliminaram? Eu acho que eliminaram ele Eliminaram Toma essa Ameaça aí Pronto Só para ficar esperto Maravilha Agora a gente só cresce aqui E já era Ficar deitadão Tomando aqui um banho até E é isso aí 20 minutos depois Voltamos aqui A migrar agora Depois da ameaça Do Ceratossauro Ter sido neutralizada O Carnotauro Parou de atacar a gente E agora estamos migrando aqui E eu já vou poder crescer Um, um Aê galera A gente vai ficar grandão Agora Poderoso E já estamos chegando Também no nosso objetivo Que é a queda Da muerte Aqui em cima É só a gente subir por aqui E já estamos chegando É isso aí E bom pessoal Vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Fui Aí já estamos chegando Ali a travessia Olha que legal Vou dar grow Demos grow Somos grandão agora É Sai gritando Alertando todo mundo É isso aí Vambora Acelerar A gente já está chegando Na travessia Mas bom Valeu É isso aí mesmo Ah Vocês acharam Que não iam me ver Atravessando aqui O drill caiu Nossa O drill caiu Foi engolido Já era o coitado Caraca Que terror Mas bom Vamos atravessando aqui Na cautela Cuidado aqui Para não cair Opa Mais um pouquinho Para o lado aqui Valeu Consegui Valeu Falou Agora sim Valeu Tchau Tchau Tchau